O acidente foi no final da noite de sexta-feira na PR-323, já no perímetro urbano de Paissandu. Foi uma batida muito forte. Essa marca, inclusive, no automóvel, mostra como foi o impacto entre o veículo e a pessoa que tentava atravessar a rodovia, num local inapropriado, aliás. O motorista do veículo, que é um ex-vereador aqui de Maringá, contou que ainda tentou diminuir a velocidade, tentou desviar, mas não conseguiu. Infelizmente, acabou atingindo o homem, que ainda não tem identificação. Uma equipe de socorro foi acionada, socorristas do SAMU foram até o local, fizeram tudo o que era possível, mas, infelizmente, apenas atestaram o óbito desse homem. Posteriormente a isso, demais autoridades foram acionadas, como a perícia, por exemplo. Um perito foi até o local, fez todos os levantamentos, ali na cena, onde aconteceu esse atropelamento. E depois, o Instituto Médico Legal, também acionado, o corpo foi encaminhado à sede do IML. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local, fazendo todos os levantamentos. O motorista parou no local, prestou todo o atendimento, passou também pelo teste do etnômetro, que deu negativo. Ele voltava com a família de uma viagem da região de Humuarama. Além do condutor, o ex-vereador Zebrão, aqui de Maringá, havia uma mulher e duas crianças no automóvel. E essas pessoas, felizmente, não se feriram.